Pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente vai fazer uma receita que tá aí, gente, fazendo mó, sabe, pessoal, sucesso aqui no YouTube, que é um biscoito de polvilho montanha, montanha russa, gente, eu não sei nem falar o nome direito. A gente vai colocar meia xícara de leite, tá, pessoal? Pessoal, eu vou colocar cinco colheres de azeite, tá? Eu não coloquei, gente, óleo, porque eu não gosto de óleo, tá, pessoal? Então eu preferi colocar o azeite, tá? Aí você pode tá colocando aí umas sete colheres de óleo, tá? No meu caso eu coloquei cinco colheres de azeite, três ovos, tá, gente? Coloquei uma colher de sopa de queijo parmesão, tá, pessoal? Duas xícaras, gente, de polvilho, tá? Eu tô usando o azedo, mas se você quiser usar o doce também dá certo. Agora, gente, nós vamos bater. Peraí, gente, meu negócio aqui tá mal colocado aqui, peraí. Ó, gente, untei a assadeira com margarina. Agora eu vou colocar aqui, ó, pessoal. Quanto mais, gente, a sua assadeira for grande, maior, não sei, vai ser melhor, porque esse biscoito, pessoal, ele fica bem crescido e a textura dele ficando fininha e bem, fica mais crocante, tá? A textura dele, tipo, fica mais fininha. Agora, gente, por cima eu vou colocar mussarela, tá? E dar mais um tchan, né, pra gratinar. Ó, pessoal. Primeira vez, tá, gente, que eu tô fazendo. Eu vi aí todo mundo fazendo na internet. Eu falasse, eu falei, olha assim, oxe, por que que eu não vou fazer? Nosso canal é de receita, né, gente? Vamos fazer essa delícia. Pra ver o que vai dar, né? É a moda, né, gente? Então, vamos lá. Ó, colocando aqui, gente, 100 gramas, tá, de mussarela. Eu falei 100, gente, não. É 50 gramas de mussarela, tá? Porque também a gente já colocou o queijo ralado na massa, tá? A gente colocou aí, mais ou menos, eu coloquei umas duas colheres de sopa de queijo ralado. Queijo parmesão, né? E, pessoal, agora eu vou levar 180 graus no forno. Vou ver quanto tempo vai durar aqui no meu, tá? Hum, essa parte aqui tá bem crocante, ó. Que delícia, gente. Ó, pessoal, como é que ficou essa parte aqui, ó. Bem crocante, ó. Nossa, pessoal, fica muito bom. Ó como é que ficou. Hum, meu Deus. Não dá vontade nem de parar de comer, gente, é sério. Isso aqui, pessoal, com cafezinho, meu Deus do céu. Ó. Ela ficou bem, tipo, mais fininha, ó. Ficou super crocante, ó. Hum. Maravilhoso. Hum. A gente fica fininha ou crocante ao mesmo tempo macio por dentro. Nossa, nossa, que maravilha. Gente, tá aprovada essa receita. Muito boa mesmo. Uma delícia pra tomar um cafezinho com a sua família. Isso aqui dá pra família inteira, né, gente? Que é um tabuleiro grande. Então é isso, pessoal. Que delícia. Eu amei. Vou sempre fazer aqui em casa. Faz aí também, gente, na casinha de vocês. Esse biscoito montanha-russa gigantesco. Que tá fazendo o maior sucesso aqui no YouTube. É muito rápido de fazer. É prático. E fica uma delícia, pessoal. Isso mesmo. Então é isso, meu povo. A minha montanha-russa, gente, ó. Conforme ela vai esfriando. Ela vai murchando, tá, pessoal? Mas isso é normal. Ó. Ela só fica aquele troncão nela, assim, ó. Quando ela tá quentinha. Mas quando ela vai esfriando, ela vai murchando um pouquinho. Mas não tem problema, né, gente? O importante é a gostosura que isso aqui fica. Então é isso, meu povo. Vou deixar a receita todinha na descrição do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber os vídeos aí toda vez que eu postar. Beijinho da Fran. Até o próximo vídeo.